Paciência, paciência, o microfone acabou a bateria, eu tive que sair para comprar uma bateria nova. Agora eu vou gravar de novo o mesmo vídeo. Me diga se isso não é muita dedicação para trazer o conteúdo no dia que ele tem que sair mesmo. Eu espero que você não tenha feito aquele post lá no Instagram desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo aos seguidores, achando que só precisa postar de novo na rede social ano que vem. Nesse vídeo eu vou te dar dicas de conteúdo que você pode publicar durante o Natal e Ano Novo para ter sua rede social movimentada, a frequência na rede social em dia, sem prejudicar o seu engajamento. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Frequência na rede social é uma das coisas que a gente já falou várias e várias vezes aqui no canal que é muito importante para você manter um bom relacionamento com a sua plataforma, com os seus seguidores. Independente de ser Natal ou Ano Novo, isso não existe para o algoritmo. Ele quer sempre conteúdo sendo produzido, sempre mantendo aqueles usuários ativos na rede social. É um compromisso seu manter os seus seguidores engajados, independente de feriado, Natal, o que quer que seja. Aqui no canal a gente fala sobre frequência na rede social, relacionamento com os seguidores. Esse é um tema que a gente sempre repete com muita frequência aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais conteúdo como esse aqui, se inscreve no canal porque tem vídeo toda semana, independente de Natal, de feriado, de Ano Novo, do que quer que seja. E o seu like nesse vídeo aqui também ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Inclusive, eu também mereço o seu like porque esse vídeo já é a segunda vez que ele está sendo gravado, a bateria acabou, eu tive que sair, comprar a bateria, voltar, regravar o vídeo, eu estou aqui suando. Eu mereço o seu like, por favor. Eu mereço esse like. Um aviso importante também é que nenhum desses conteúdos tem um formato fixo. Você pode fazer de foto, em vídeo, IGTV, você pode mandar para o YouTube, você pode fazer Reels rapidinho, o que você quiser. Começando, se você for um negócio, é muito importante que você troque a foto do perfil, coloque uma foto de perfil temática de Natal. E se possível, outra temática também para Ano Novo. E consiga alterar essas fotos de perfil na data certa. Não entra o Ano Novo com a foto de Natal, por favor. Natal não é só uma data, é toda uma atmosfera por trás daquilo. Então é importante que você altere o perfil, a foto de perfil do seu negócio, para mostrar que você também está nesse ritmo de Natal. Isso também pode influenciar até o ritmo de compras do seu negócio, mostrar que você está nesse clima de Natal também. Outro ótimo conteúdo que você pode publicar, eu sempre falo aqui para você mostrar os bastidores do seu negócio. E agora é a hora de você, caso vai realizar uma pequena confraternização com seus colaboradores, mostrar os bastidores dessa confraternização. Mostrar como estava a mesa de jantar, todo mundo que participou. Mostrar alguma entrega de presentes e amigos secretos, alguma coisa do tipo. Mostrar o que foi servido, se fez parceria com alguma outra empresa para ser servida alguma coisa naquela confraternização. Esse conteúdo mais leve, mais descontraído, isso é muito legal para gerar essa aproximação com o consumidor, com o teu seguidor. Outro conteúdo que também pode ser colocado em perfil de negócio, volta lá no seu Instagram, confere no seu feed e no arquivo dos stories os melhores conteúdos que você postou no ano. Faz uma espécie de retrospectiva, como se fosse um TBT, em qualquer dia da semana, bem grandão, com um monte de posts, um monte de conteúdo que mais bombou na sua rede durante o ano inteiro. E ainda para negócio, outra coisa muito importante é você mostrar o horário de atendimento do seu negócio, principalmente se você tem algum serviço, algum produto que é muito apelativo na época do Natal, que pode ser vendido até minutos antes da ceia. Se você vai funcionar nesse horário, deixa bem claro para o seguidor. É bem importante que você fique na memória dele, de que ele pode contar com você até quase que na hora da ceia em si. Estabelecimentos que funcionam 24 horas precisam muito desse tipo de post. Se você vai estender o horário de atendimento da sua loja, da sua empresa, também é muito importante. Já para os influenciadores, uma coisa que tem chegado muito lá no meu Instagram são receitas de Natal, coisas que podem ser servidas na ceia. Se você gosta de cozinhar ou tem um perfil nessa área, também é muito interessante. Outro conteúdo que pode bombar também para influenciadores é decoração. Eu já vi vários conteúdos no Instagram a respeito de decoração da mesa da ceia de Natal. Como ornamentar, como montar uma mesa bonita. Esse tipo de conteúdo bomba muito nesse tempo, porque está todo mundo procurando como fazer isso. Se você for do nicho de moda ou beleza, você também pode mostrar looks para se trabalhar na época do Natal e na época do Ano Novo. Você pode colocar fotos de pessoas vestindo esses looks como inspiração, ou você também pode vestir esses looks e se fotografar. Eu também sei que muita gente vai viajar nesse final de ano, e você pode dar indicação dos melhores hotéis que você conhece, ou dos melhores destinos para se passar o Ano Novo. Recomendações suas, recomendação de quem já viajou, isso gera muito mais confiança da pessoa conseguir, pelo menos, pesquisar sobre aquele local que você está indicando. Aproveita que você já vai viajar, já vai recomendar hotel, já vai recomendar destino, e faz um diário de viagem também. O estilo que você quiser pode ser aquele estilo mais antigo, dia 1, dia 2, dia 3, como você pode documentar todo o seu processo da viagem. Mostrar uma comida diferente, um restaurante diferente, indicar locais diferentes do local que é onde você vai viajar. Se você não vai viajar, mas vai às compras pertinho do Natal, você pode fazer um post e recomendar promoções, descontos achados pela sua cidade para os seus seguidores locais. Isso também vale para indicar promoção e achado de preço muito legal para lojas online, e que vendem aí para o Brasil inteiro. Uma dica extra é que esse tipo de conteúdo, se ele for muito bem feito, ele pode gerar ainda um contrato de influência digital para você com essa empresa. 2021 está chegando e muita gente precisa de organização. Você pode compartilhar o seu planejamento para o ano de 2021. Se você atua no nicho de empreendedorismo, estudos, compartilhar um planner, compartilhar uma lista de tarefas, compartilhar algum tipo de meta que você quer realizar em 2021. Todo mundo nessa época do ano sempre está naquela fase de pensar em como vai ser o ano que vem, o que ela vai realizar, o que ela quer realizar no ano que vem. Todo mundo está muito inspirado nesse sentido. É legal que você compartilhe e as pessoas ainda podem devolver engajamento colocando as metas delas ali nos comentários, algum tipo de interação entre vocês. Natal em família, Natal com os colegas de trabalho, confraternizações por aí, sempre rola amigo secreto. Você pode dar dicas de presente de amigo secreto. Coisas que você adoraria ganhar, coisas que as pessoas estão comprando muito nas lojas para dar de presente no amigo secreto ou sugestões aleatórias de presentes para aquelas pessoas indecisas e que vão às compras no último momento do ano. Sentei aqui super rápido e consegui redigir essa lista de conteúdos que você pode colocar no Natal e no Ano Novo no seu perfil sem precisar ficar 10, 15 dias sem postar nada aí no seu perfil e depois ter um problema com o engajamento dele ano que vem. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa seu like aqui embaixo se tiver gostado e se inscreve no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana independente de feriado, Natal ou qualquer outra coisa. Feliz Natal, próspero Ano Novo para você e para a sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!